o o o o o o o aí já 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 o Meu setup tem um... Viu? Viu? Não sei se... Como que... 1... 1... 1... 1... 2... 2... 2... 1... 2... 3... 4... 1... 2... 2... Começa! Tens de Triton! Tens de Triton! Na 15... das! Olha! Eu vou dar uma boa Não acho assim Aby se Então, não há nada Eu espero Eu espero que você este vídeo Líbe E agora Eu vou fazer Tchau